Hoje eu estou com esse novo vídeo no canal a respeito dos cálculos de recargas em PCP. Pessoal que tem dúvida aí quantas recargas o SCUBA faz na sua PCP, então tem esse esqueminha aí em Excel aí, eu vou estar deixando o link na descrição aí pra baixar o arquivo. Abrindo o Excel, já tem a tabela aí, né, informações do SCUBA, volume do SCUBA em litros, 2 litros, no caso eu vou fazer em cima do meu SCUBA aqui, que é 2 litros, eu estou fazendo a base de dados em cima do uso meu aqui, que seria a Royale. Então eu seleciono 2 litros, a pressão máxima do SCUBA é 300 bars, e eu vou usar a pressão mínima que seria a máxima da Royale, que vai ser a quantidade de tiro cheio que eu vou conseguir na Royale, que seria 220 bars. Logo abaixo aí, informações do cilindro da arma, eu vou ter volume do cilindro da arma, no caso da Royale, é 480 cc, né. Então ali eu vou apagar, já está descrito aí, né, mas vou apagar e vou refazer. 0,480 cc, que dá quase meio litro. Embaixo aí, que seria aquela pressão que eu falei logo lá acima, seria a pressão máxima dela, 220 bars. E logo embaixo aí, pressão de 130 que é regulada dela, né. E dá exatos 3 recargas, quase 4 recargas cheia, a 220 bars. Vou refazer os cálculos em cima de uma pistola da Artemis, a PP750. Vou usar os mesmos dados de SCUBA que eu tenho. Aí, no caso, a pressão da Artemis é 250 bars. O cilindro é bem menor, né, é 68 cc. Novamente a pressão da carabina aí, né, do cilindro, 250 bars. Vou dar o Vzinho ali em cima. Então, aí eu vou ter 12 recargas completas, né, de 250 bars. Ela é regulada a 130 bars ali. Então, aí a gente teria o número completo de recarga full, recarga cheia. Mas eu quero usar mais o cilindro da arma. Tá ok, então vamos lá. Suponhamos que eu vou atirar até 180 bars. Pessoal, peço desculpa pelo chiado no vídeo, mas é devido à chuva que tá tendo aqui na minha cidade. Tá desde manhã. Então, vamos lá. Eu quero aproveitar mais o rendimento do meu SCUBA, né. Quero atirar até 180 bars. Vou à impressão mínima do SCUBA. E jogo 180 bars, dou um Vzinho lá em cima, verde, ou pode ser Enter, ok, no teclado. Eu teria 29 recargas, né, quantidade total de recargas. Quero aproveitar mais ainda, né. Tô viajando, quero aproveitar o máximo, né, do meu SCUBA. Jogo 150 bars. Dou um Enter. Eu vou ter 36 recargas, dos 300 bar a 150 bars. Pessoal, espero que tenha ajudado esse vídeo aí. E até um próximo vídeo aí. Grande abraço a todos. Continue no canal aí que vai ter mais coisas novas aí. Abração, fiquem com Deus. Abração, fiquem com Deus.